Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente está aqui pra mais um vídeo de terror no canal. Agora eu imitei o Max MRM, coração pra ele. Mas enfim gente, a gente está aqui no especial de Natal não né, calma aí, especial de Halloween no canal 2022 né. Espero que vocês gostem, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Hoje a gente vai estar vendo vídeos de fantasmas reais. Você acredita em fantasma? Comenta aí, porque eu já estou arrepiado, eu nem apertei o play ainda, pelo amor de Deus mano. Assim ó, eu sou cagão mano, então tu deixa o like, eu sei que eu estou zumbi, mas eu sou cagão velho. Se acabou a luz aqui, Deus o livre mano, já nem sei o que eu faço. Então gente, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, que lá tem fotinho assim, muito top, e dos patrocinadores né. Então, é isso aí mano, feliz Halloween pra você. Vamos assistir os vídeos de fantasmas mais aterrorizantes de todos os tempos, e seja o que Deus quiser. A gente já está aqui mano, agradecer ao canal né, canalzinho aí. Enfim, só bora mano, seja o que Deus quiser, pelo amor de Deus. E ah, uma coisa muito importante, eu vou tirar um pouquinho a faca, por quê? A gente vai botar um headsetzinho né mano, senão vai dar retorno aí, e a gente não quer querer retorno né. Só bora então, ai papai. Os fanáticos por terror e assombrações, ocupam um número cada vez maior no mundo, e a cada novo amante do horror, mais fatos são desvendados e curiosidades encontradas. Caraca moleque. O crescimento da indústria cinematográfica do terror, também contribui muito para o aumento desse público, que vem se mostrando cada vez mais crítico e descrente. Pensando nisso, criamos uma lista assustadora o suficiente até mesmo para os que dizem não se impressionar com certa facilidade. E alguns funcionários foram surpreendidos. Poltergeist, caraca mano. Estranho barulho vindo de um dos corredores do local. Olha a porta batendo. Pela altura do som, podemos deduzir que alguém batia uma possível porta com uma força realmente grande. À medida que os homens se aproximam, o barulho... Mano, eu fico pensando assim ó, eu sei, é pra pausar, é pra pausar, mas... Galera, se tu ver um negócio desse, não vai correndo pro lugar. No máximo tu filma e vai pro outro lado. Pelo amor de Deus. Aumenta até que por fim, tão de repente quanto começou, ele para. Tá louco, olha isso. Caraca moleque. Olha o barulho de cigarra. Cacilda, velho. Sangue de Jesus tem poder, hein. É o segurança, pelo menos já tá armado? Ô, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Vocês viram que tem um negócio branco ou é uma lanterna? Olha ali, olha ali, olha ali. Na moral. Ó, vem uma luz, ó. Ó, ah não, é um jornal? O que é isso aqui? Que isso aqui? É uma luz, é uma luz, é uma luz. Caraca, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, nesse momento eu acho que vai aparecer um negócio aqui, ó. Tô louco, meu Deus. Que isso? Pela gravação deste vídeo, podemos notar que é impossível que alguma pessoa estivesse por trás daquilo. Na moral. Vamos lá, só pra constar, gente. Primeiro, deixa o teu like e segue a gente no Instagram, né. Mas na moral, vocês acreditam nesse negócio? Aquele vídeo principalmente, vocês acreditam que é real? Que é fake? Ah, tinha alguém puxando a cordinha? Comenta aí, mano. Aqui a gente vai analisar também esses negócios. Quarto lugar, a boneca. Uma boneca comprada. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho pavor do Chuck, mano. Eu tenho uma história que, inclusive, essa história vai sair no especial de Halloween. Confere aí no canal. Mas, mano. Você tá maluco? Tá arrependido no ano de Jesus. Cara, essa boneca vai se encher, velho. Caracoles. O que deveria ser uma diversão doce, agradável e bela. Tá maluco, tá maluco. A questão é, por que essa mulher não queimou essa boneca ainda, pelo amor de Deus? Olha isso. Parou de crença? Oh my God. Caraca, mano. Sangue de Jesus. Eu já jogava essa boneca no fogo, chamava o padre e dava... Mano do céu. Diversos são os vídeos em que nos deparamos com sutis e intrigantes movimentos... Entrega a casa! Veja só alguns exemplos. Entrega a casa pra boneca, velho. Rodeada pelo mistério e medo que a boneca lhe causava, sua dona decidiu posicionar uma câmera durante sua saída. E o resultado que temos em vídeo é simplesmente inexplicável. E para... Tá, isso aí. Apavorante. Sem que ela possa sofrer a influência de qualquer ação humana, a boneca... Caracoles. Parece ganhar vida para aterrorizar a família, mesmo que em poucos segundos. Tá arrependido. Ó o bracinho dela. Oh, 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 oh. E, vral, caiu, ó. Tá, o do bracinho eu achei meio bosta, mas deu medo, igual. Outros vídeos disponíveis da mesma boneca... Mano, tá louco, mano. Meteu o boneco no meio. Cê tá maluco. Eu já me cago de medo. Na moral. Meteu o bonequinho... Sobre este caso, ficaram várias dúvidas no ar sobre as razões e atitudes tão estranhas de algo que deveria ser totalmente inocente. E o mais importante, imóvel. Caraca, mano. É realmente, realmente. Eu já entregaria meu quarto... Tchau, não precisa. Deixa assim, chamar um padre no outro dia. Terceiro lugar, a mulher. Este vídeo foi filmado por uma... Tá, isso aí, isso aí, eu acho, minha opinião. Esses vídeos meio, tipo, cara, tava ali no exato momento que filmou, a mulher saiu e virou fumaça, sei lá. Hoje em dia, qualquer youtuber, plano, qualquer efeito, consegue isso hoje. Então, é meio questionável isso aí. Câmera de vigilância. Mas eu me caguei igual. Por diversos sites da internet, sendo o alvo de debate em inúmeras redes sociais. Especificamente no Twitter, que foi onde começou tudo. No tópico em questão, vemos a gravação da câmera de segurança de um condomínio, que foi entregue aos donos da casa. Após essa estranha aparição, é possível ver o que, em nossa concepção, se assemelha a uma mulher com um longo vestido branco, caminhando. Gente, eu tenho que dizer pra vocês que eu tô assim, ó, todo arrepiado, tá? Só pra gostar. Isso poderia se tratar de um simples momento de lazer de um dos moradores, ou de uma caminhada noturna, pra ajudar uma pessoa preocupada... Caralho! E por alguns instantes, nada demais acontece. É quando, inexplicavelmente, a mulher parece desaparecer. É como se, em questão de milésimos, ela ficasse literalmente invisível. Os vigilantes do condomínio disseram que saíram para averiguar... Mano, eu, se eu sou o vigilante, eu nem saio pra averiguar. Foda-se! O que eles contaram depois, não havia absolutamente... No lugar, o espião. Algo que começou com uma divertida reunião entre amigos... Assistindo luta... ...muito mais que macabra. Após a análise deste vídeo... Tá louca! Mano, não é esse negócio, né? Pelo amor de Deus. Diz que não é aquele negócio. É, super real, mano. Ó. Que que é isso aqui, moleque? Pelo amor de Deus. Vou até olhar pra trás aqui, hein. Um trecho rapidamente... É provável que nem perceba o que há de... Olha isso, velho! Como é que não dá pra ver? Porém, se você voltar a sua atenção à porta, notará um detalhe muito interessante. Pausando o vídeo neste momento, ou o assistindo repetidas vezes... Olha isso! Dá pra ver, sim! É possível observar com mais precisão o que parece mais uma criatura do que uma pessoa... Caraca, velho! ...a sua altura chama a atenção, e a sua aparência colabora... Vamos ver. Pelo amor de Deus, eu até avancei, mano. Eu já tô cagado de medo aqui, depois eu não durmo. Em primeiro lugar, deixe entrar. O próximo vídeo... Esse aí é... Mano, esse aí é foda. Decidiram gravar o que era para ser uma... Mano, as crianças tão brincando, velho. Adorável canção, mas que foi completamente deixada de lado após esse chamativo acontecimento. Acidentalmente... Olha a Cilda! ...essas duas registraram o que muitos consideram como uma manifestação realmente muito curiosa. De início, a porta se abre sozinha, chamando a atenção de uma das meninas. Pelo ângulo desfavorável da câmera, perante a porta, poderíamos dizer que se tratava do seu pai dando... Uma olhadinha na brincadeira das filhas. Mas é quando uma garrafa próxima a elas é derrubada, que a nossa curiosidade é de fato conquistada. Ó... Uma olha... Ferrou! Ferrou! Cara, o legal... O legal é que as crianças voltam lá, né, mano? Pelo amor de Deus! Enfim, gente, eu acho que pra mim chega. Comenta aí qual vídeo você acha... Pera aí... Qual vídeo você achou que realmente foi real? Qual vídeo você acha? Hum, acho que esse vídeo aí, na verdade, foi um ângulo de câmera que a mulher sumiu e... Enfim, mano, de qualquer forma eu tô todo cagado aqui. Rafa Zumbi é cagão, mano. Então, se você se assustou, se você tem medo desse tipo de coisa, comenta aí que eu quero a opinião de vocês. Então, gente, muito obrigado. Feliz Alunha a todos. Valeu, falou e fui!